Adriano Vasconcelos é o que sobrou pra gente Lascado, moto velha, não é não Adriano, tem moto Dá pra você comprar moto mais nova Moto atualizada, junta um pouco Mais o dinheiro A moto velha, que eu entendo quem quer Comprar uma moto velha por opção e não Por obrigação, por exemplo O cara ele quer comprar Uma Dragstar, porque ele curte O modelo, ou ele quer comprar Uma Shadow 750, porque ele curte O modelo, e não porque eu não tenho condição Sabe, pelo amor de Deus Junta um pouco mais de dinheiro e pega uma moto mais Atualizada, vou dar um exemplo Até pra pessoa que quer trabalhar Pô tio Chico, eu tenho 5 mil reais na mão, é o que tem pra hoje Pô velho, pega os 5, aplica Junta mais, pega uma moto Mais nova Nem que pegue uma Pop 110i pra trabalhar Mas junta mais um pouco Pra que pegar uma moto velha De 10, 15 anos, toda Caindo aos pedaços pra ficar mais tempo Na oficina Então falta pro brasileiro O raciocínio Não é que eu Eu sou contra O mercado das usadas E a favor do mercado da zero quilômetro Muito pelo contrário Mas tem que haver um balanço pra isso E as pessoas tem que entender Que a manutenção aumentou Se o preço das motos novas aumentou A manutenção e as peças também aumentaram Junto com essa inflação toda Então não adianta você pegar uma moto muito velha Porque ela vai quebrar E o custo vai até lá O custo é muito mais É muito mais A moto velha é muito mais onerosa do que a moto nova Ou mais nova Menos rodada Então não vem com esse papo não O que lascou é a moto velha Isso aí é pra quem é trouxa Pra quem sabe pegar o dinheiro E aplicar E ter paciência Consegue alcançar Olha eu tenho vários inscritos aqui no canal Vários exemplos De inscritos que Tinham 5 mil reais na mão Os caras foram lá Aplicaram o dinheiro Tiveram paciência Foram juntando 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 Esperaram um ano E aí quando entrou um dinheiro Ou seja de uma PL Participação dos lucros da empresa Ou qualquer outra coisa que surgiu No final do ano Décimo terceiro salário Os caras foram lá E ó Pô Pegaram aqueles 5 mil Que eles esperaram um ano atrás Ah mas a moto aumenta Pô bicho Tá A moto aumenta Mas de que adianta Se você pegar uma desgraça velha Toda lascada Guarda o dinheiro Cara Aplica o dinheiro Vai juntando É isso que falta pro brasileiro Brasileiro é imediatista Cara Que é tudo na hora Aí vai se endivida Dá um passo além do que pode Ao invés de ter a paciência Esquece que a moto vai aumentar Vai aumentar tudo Vai aumentar Tá tudo lascado Mas não é justificativo Pra você pegar um veículo Lascado Velho Que vai te levar Mais gastos Que vai consumir Mais combustível É isso que o brasileiro Não bota na ponta Do lápis Quanto essa moto Velha vai me custar Todo mês Quanto que essa moto Velha vai me custar Em combustível Todo mês Se eu tivesse com uma moto Mais nova Ela iria me custar Quanto Vocês entendem Tem situações extremas Tem mas a exceção O ideal é você Você tem 5 mil Aplica o dinheiro Cara vai juntando Mas daqui a um ano Você vai Ter uma oportunidade Porque esse 5 mil Tá lá Você vai comprar Uma moto mais nova Não precisa ser zero Mas você vai comprar Uma moto mais nova Por quê? Porque você teve paciência Pra juntar o dinheiro Mas tem gente Não, não Mas eu preciso agora Porque eu preciso Porque eu não quero andar de ônibus Porque eu não sei o que Porque eu sou A vida é agora Vamos viver logo Porque zays Não sei o que Aí você lasca Você endivida Entendeu? Eu mesmo eu tô super Eu tô super Eu não sou ansioso A palavra não é ansioso Mas eu tô Eu tô com a vontade Eu ia falar super ansioso Mas eu não sou ansioso Isso é verdade Uma coisa que eu não sou ansioso Todas as motos Todas as motos que eu comprei Eu nunca tive ansiedade Pra sair correndo Pra pegar a moto As motos eu comprava E esperava Por exemplo Quando eu mando consertar a moto Eu quero que Os meninos da RL Quando fazem a revisão Nas minhas motos Eles façam no tempo deles E eles façam com calma Porque eu sei que tudo Na pressa Dá zerda Então Eu agora Tenho a oportunidade De pegar uma moto Dos meus sonhos É sério gente Mas Olha só o momento Que eu tenho a oportunidade Pra pegar a moto Dos meus sonhos Taxa Selic É 11.75 Vai surgir a oportunidade De eu pegar uma taxa De 0.60 0.59 Vai Mas eu tô observando Entendeu Eu tô observando Eu tô de olho Lá na BMW Pra saber Quando é que surge Essa oportunidade Ah Quando surgir É nós Vamos lá Mas enquanto tiver Sem a oportunidade Sem uma taxa de juros legal Não vou Tô aqui olhando Tô observando Se não der Não deu Porque hoje Eu sou patrocinado BMW Amanhã posso não ser Aí perdeu a oportunidade Mas paciência Eu não vou botar O meu pé A frente Do que eu posso Vocês entendem Eu tô vivendo isso Eu tô vivendo isso Porque Eu tenho um patrocínio Da BMW Da House BMW Motorra Do Brasil E eu não Não tenho Não tenho a BMW Olha que maluquice Eu fico andando de Harley Tem uma outra moto lá Não sei o que Mas não tenho a BMW Que eu sou patrocinado E eu tô andando com Moto de outras marcas Que não me patrocinam mais Entendeu Eu tenho motos De um patrocinador meu Que é a Royal Winfield Mas Uma tá vindo pra cá A outra eu vou buscar Mas não tô rodando agora Vocês não tão vendo E por isso que Uma tá vindo pra cá Porque eu tenho que rodar Porque faz parte Da divulgação Tudo mais Mas eu não tô rodando De BMW Vocês não tão me vendo Rodar de BMW Isso é uma falha Então Eu fico Eu fico agoniado com isso Mas eu Não vou me Não vou me aveixar com isso Não vou botar O pé onde eu não alcanço Só pra comprar uma moto Pra realizar um sonho agora Não Tô Tô Consciente Que vai chegar o momento Se não for esse momento Mais pra frente vai dar Se eu não for patrocinado Mais pra frente Paciência Entendeu Paciência E eu tenho benefícios Do baralho Por ser patrocinado Da House Da Motorrad Os caras me abraçam Por isso que eu sou muito grato Ao pessoal da BMW Eles me abraçam De uma forma assim Incrível Mas não posso chegar E me endividar Fazer uma dívida Pra poder Realizar um sonho Não é assim gente Eu 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 tô vivendo isso com vocês Claro que a proporção É diferente Tem gente que precisa de uma moto pra trabalhar Essas seriam motos pra trabalho Mas é uma proporção muito diferente De um preço de uma moto dessa De uma moto de trampo Tá Eu sei das diferenças Mas cada um com sua realidade Mas Não é por isso Que você vai Se encalacrar E dar um passo Além do que você Pode dar Eu botei o áudio Daquela Daquela moça Que é Uma mensagem Muito importante Sobre O maior problema do brasileiro Eu vou ver se eu acho de novo Essa Essa mensagem O maior problema do brasileiro Hoje É exatamente Não 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 saber cuidar Das suas finanças E aí acaba Colocando O O carro na frente dos bois Eu vou colocar de novo o áudio E é É um áudio Da Raquel Mendes Finanças Tá É no Instagram Raquel Mendes Financas É sem o cedilha Raquel É Arroba Raquel Mendes Financas Ouçam com atenção O que ela vai dizer O erro mais comum Que leva as pessoas A um endividamento Algum parente doente Gastou todo o dinheiro Não Algum problema De saúde próprio Não Alguma catástrofe Ou Comprou uma casa própria Que tinha sido vendido Para outra pessoa Ou o problema judicial Caiu num golpe Não As pessoas entram em endividamento Pelo principal motivo Viver No padrão de vida Inadequado aos seus ganhos Consumo Consumo Sem nenhum tipo de planejamento Querer tudo imediatamente Não entender Que a vida é longa Pera aí Raquel É isso só A vida é longa A vida não é rápida Quem fala que a vida Passa rápido É porque tem uma baixa Sensação de realização Se você muda essa mente E para de repetir O que todo mundo fala Que a vida passa rápido Você consegue entender Que a vida é feita de ciclos E você começa a planejar Todos os seus projetos E sonhos Você entendeu O que ela falou Quem acha que a vida é curta É que tem uma baixa sensação De realização Interessante né E eu concordo plenamente Com a Raquel Que quando ela fala Que quem acha que a vida é curta É que tem uma baixa sensação De que realizou coisas E não galera A gente tem muito Para realizar ainda Tá Mas a gente consegue Realizar com planejamento E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser